Encontrei o amor pra mim Segura minha mão e segue-me Enfim te encontrei com ela em você Nunca pensei que estaria esperando por mim Éramos muito malcos, eu sei Quando eu me apaixonei Graças a Deus não vou te perder Briga bem devagar Como é bom te amar Sempre ao seu lado como estará Baby Só quero dançar E ao mesmo tempo te abraçar Com os pés no chão Ouviu aquela nossa canção Sussurrando a sua voz Dizendo que me ama é tão perfeito Essa noite tão linda Baby, esse amor é tudo que esconde O teu sorriso é tão lindo e encantador Encontrei o amor pra carregar por toda a vida Compartilha os meus segredos Quem eu sou Quem eu sou Estamos apaixonados demais Por amor do que é capaz Com você sempre está Escure a minha mão Escure a minha mão A nossa canção A nossa canção Do sussurrando a sua voz Dizendo que me ama é tão perfeito Essa noite tão linda Dizendo que me ama é 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 tão linda Obrigado.